AAAAAAAA 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 Olha! Tchau, Simone! Belinha da sua era! Quase arrebenta os meus caninhos. Você tem que resistir a tentação Esse animal, essa fera agressiva, não é você! Você tem que ouvir a voz de dentro E aí você vai ser capaz de resistir a tentação. É isso, Bianca. Não se deixe guiar pelos maus pensamentos. Você pode resistir a eles. É mais forte do que eu. Eu tento resistir, não consigo. Procure ter bons pensamentos, Bianca. Perceba as virtudes da paz. Ao escolher o caminho da guerra ou da violência, você está escolhendo o caminho errado, Bianca. Procure seguir os caminhos do amor ou da paz. Os caminhos do coração. Coração. Coração esbaterna. Eu posso sentir a adrenalina. O cheiro. Tenho novos instintos, novos poderes. Essa é a minha nova essência. Sou uma mutante vampira.